Fala, minha rapazinha linda e maravilhosa, tudo bem com vocês? Minha rapazinha, vamos agora fazer uma questão sobre equilíbrio iônico que caiu lá no Enem 2016. Ai, caraca, bro, isso é difícil, pancaraca, mano. Ai, para de bobeira! Rapazinha linda e maravilhosa, eu prometo que se você ficar até o final do vídeo, você vai entender essa questão de uma vez por todas e você vai jogar na química das provas, já é? Mas antes da aula começar, eu gostaria de fazer um pedido muito especial, rapazinha. Deixa o seu like, fortalece o trabalho do professor, rapazinha, ajuda o prof. Porque se você me ajudar, cara, você vai estar me ajudando a produzir cada vez mais conteúdos 0800 totalmente gratuito aqui para você no YouTube, já é, minha rapazinha. E assiste esse vídeo até o final, fica até o final, isso é importante para o algoritmo, já é, rapazinha. Bom, minha rapazinha, a questão ela falava assim, ó, se liga só. Após seu desgaste completo, os pneus podem ser queimados para a geração de energia. Dentre os gases gerados na combustão completa da borracha vulcanizada, alguns são poluentes e provocam chuva ácida. Aí ele fala assim, ó, para evitar que escapem para a atmosfera, esses gases podem ser borbulhados em uma solução aquosa contendo uma substância adequada. Beleza, né? E aí ele fala assim, considera as informações das substâncias listadas no quadro. Ele me deu aqui, é, seis, é, cinco, né, possíveis substâncias. Doideira, né? Aí ele fala, dentre as substâncias listadas no quadro, aquela capaz de remover com maior eficiência os gases poluentes é o dois pontos, tá? Rapazinha, qual é a primeira coisa que você tinha que maldar aqui? Eu não tenho a menor dúvida que se esses gases provocam chuva ácida, então esses gases possuem caráter ácido, beleza? Eu não tenho a menor dúvida disso, tá? E, minha galera, a segunda coisa é que se esses gases possuem caráter ácido, então eu devo borbulhá-los em uma solução alcalina, em uma solução que seja básica. Afinal de contas, minhas rapazes e bases neutralizam ácidos, não esqueça disso, tá? Mas a segunda coisa que você tinha que maldar também, galera, é que ácidos, quando você taca lá um ácido em água, então eu vou botar aqui, ó, aquosa aqui, né, tá a presença de água, esses camaradas, minhas rapazes, eles vão gerar H+, não esquece disso, tá, galera? Lembrando, galera, que o H+, ele pode ser representado como H3O+, que é uma forma até mais correta de representar esse camarada. Suave, galera, não esquece disso. Agora, rapazes, as bases, quando você dissolve uma base em água, tá, não esqueça que elas dissociam gerando OH-, o hidróxido. Tudo bem, galera? Não dá mole nisso. Suave? Então vamos lá, galera. A primeira habilidade que o Enem exigiu nessa questão é que você olhasse ali pra tabelinha e você maldace o seguinte, o fenol, Cabral, eita, ó que doideiro, ó, o fenol, olha aqui, ó, tá produzindo H3O+, Cabral, então ele não pode ser, né, porque ele é ácido, então, beleza? Eu quero borbulhar esse cara numa solução básica, então fenol não pode ser, não pode ser, foi mal, foi mal. Piridina, Cabral, piridina, vamos ver, ó, piridina, opa, calma aí que eu peguei a caneta errada, pronto, agora foi. Piridina, piridina pode ser, deixa eu ver, e olha aqui, ó, piridina tá gerando OH-, então ela é uma base, então piridina teoricamente pode ser. Metilamina, Cabral, metilamina, deixa eu ver, e tá gerando OH-, então ela também tem caráter básico, então ela também pode ser. Hidrogenofosfato de potássio, Cabral, tá gerando OH-, ó, então também pode ser, também é uma base. Agora, minha rapaze, hidrogenosulfato de potássio, repara que ele gera H3O+, galera, então esse cara, ele tem caráter ácido, rapaze, então ele também não pode ser, não pode, não pode, foi mal. Então você vai ter que escolher entre piridina, metilamina e hidrogenofosfato de potássio. Mas como é que eu faço pra escolher, Cabral? Se você olhar no comando da questão, ele fala assim, ó, remover com maior eficiência. Se você quer remover ácidos com maior eficiência, então você pegaria uma base forte, tá ligado nisso? E o que você não podia esquecer? Não podia esquecer isso aqui, galera, ó, quanto maior for, gente, o valor da constante de acidez, o Ka, mais forte o ácido. Beleza, galera, ó, mais forte o ácido. Tudo bem, suave? E quanto, minha rapaze, maior o Kb, ou seja, quanto maior for a constante de base e cidade daquele equilíbrio ali envolvendo uma base, então o mais forte é a base, suave, né? Galera, pensando nisso, você agora consegue fazer isso, né, ó. Cabral, ó, vou olhar o valor do Kb da constante de base e cidade da piridina, da metilamina e do hidrogêniofosfato de potássio, ó. Tá aqui, rapaze, da piridina, 1,7 vezes 10⁻⁹. Tá aqui a da metilamina, 4,4 vezes 10⁻⁴. Até agora a metilamina ganhou, porque 4,4 vezes 10⁻⁴ é maior que 1,7 vezes 10⁻⁹, beleza? Agora eu vou olhar do hidrogêniofosfato de potássio, 2,8 vezes 10⁻⁵. Foi mal, galera, mas esse cara ganhou, já que o valor da constante dele é maior, suave? Então o hidrogêniofosfato de potássio tem caráter básico mais acentuado, ele é a base mais forte. Então é por esse motivo, minha rapaze, que eu venho aqui e marco a letra D. Esse cara é o cara de caráter básico mais acentuado, então ele é o cara que vai remover esses gases com maior eficiência. suave, galerinha, tranquilidade? E aí, minha rapaze, entendeu tudão? Ah, se você entendeu, cara, eu tô feliz demais. Então eu espero de coração, minha rapaze, que essa olhinha tenha sido pra você, porque ela foi pra mim, tá? Um momento de muita e muita felicidade, ó. Um beijo no seu coração, é nóis, valeu, rapaze! Um beijo no seu coração, é nóis, valeu. Obrigado.